...mais imagens de apoio e depois a gente grava. ...mais imagens de apoio e depois a gente grava. ...mais imagens de apoio e depois a gente grava. ...é uma associação criminosa, né? O objetivo é estereonato, né? ...para tirar um crime estereonato. Ele procura a vítima e oferece produtos em containers, né? Então, um dos integrantes da quadrilha... Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe está aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações no bairro Alvorada. A polícia, dentro de instantes, vai apresentar dois homens, um deles um taxista, que são acusados pela polícia de praticar estereonato contra um comerciante. Um desses, que vão aparecer daqui a pouco, ele se identificava como um trabalhador, um servidor da Cefaz. Já, já, o delegado que você vê aí vai falar sobre esse assunto. O taxista, que foi preso também, chama-se Carlos Alcântara de Oliveira, tem 32 anos. E, segundo a polícia, o parceiro de crime dele é o Otaíde Castro da Silva, de 32, conhecido como Gustavo. Vamos ouvir o delegado. O delegado, me explica pra gente, então, como é que a vítima percebeu que, na verdade, se tratava de um golpe? O objetivo, né, desse golpe, desse estereonatário, ele se passa por funcionário da Cefaz. É igual aquele estereonatário, tem uma boa fala, né, tem uma boa lábia, ele marca um encontro com a vítima, dentro da própria Cefaz, né, a vítima vai até o local, ele primeiro oferece um valor, tipo uma carga de cerveja, de bebidas, pelo valor, por exemplo, de 25 mil reais, né, ele cobra um valor de 10 mil reais pra adiantar, pra dar pros funcionários da Cefaz, a vítima adianta esse valor, só que, posteriormente, ele entra dentro da própria Cefaz, cevagem lá dentro, e a vítima fica sem o valor adiantado. Pode ter mais vítimas desse tipo também? É, com certeza, né, as investigações vão prosseguir, né, tem mais vítimas, né, até a gente vai contar com o auxílio dos senhores, dos jornais, pra divulgar as imagens, e novas vítimas fazendo os reconhecimentos. Agora os casos são presos, mas tem mais pessoas envolvidas? Tem, é uma associação criminosa, né, a gente conseguiu efetuar com sucesso a prisão de dois integrantes, né, falta mais um integrante, que é o Orelhinha, né, a gente, infelizmente, não conseguiu efetuar a prisão. Como é que foi a prisão dessa dúvida? A gente, a vítima veio, fez o registro, de maneira imediata, na equipe da DRF, né, se deslocou até o local, e com sucesso a gente conseguiu localizar dois integrantes, né, a gente conseguiu localizar o Bala, né, que é o Carlos, e a gente conseguiu também efetuar a prisão do Otaíde, que é o apelido de Gustavo. E o Gustavo, como é que ele induzia, assim, as vítimas? Ele tem uma boa lábia, né, o cara que já tem histórico, né, do crime de estereonato, já constam alguns registros, ele se passar pelo funcionário da Cefaz e conseguir enganar dessa maneira as vítimas. E qual é a função do Orelhinha? O taxista, ele era um motorista mesmo, ele chegava de táxi com a vítima e depois ele aguardava em outro local para se evadir. E o Orelhinha, ele também ajudava a negociar, né, ele oferecia carga, o contêiner de bebida, café, cerveja, e a vítima caía no golpe. Mas ele era taxista mesmo? Ele se passava para o taxista, tá? Como é que eles iam até os comércios, eles escolhiam a vítima, como é que eles determinavam? É, eles escolhiam a vítima, né, conseguiam através de tecidos, anunciavam, né, então eles viam se a vítima tinha algum comércio e ofereciam os produtos. Qual a orientação do comerciante, delegado? Ah, a orientação do comerciante, a gente tem que sempre procurar de maneira honesta, muitas vezes a vítima se coloca nessa situação de vulnerabilidade, né, porque a pessoa quer uma grande vantagem econômica e, infelizmente, ela acaba caindo no golpe do estelionatário. A prisão deles foi em flagrante, as prisões? Foi, foram flagranteados, né, pelos delitos do estelionato e associação criminosa. Tem o delegado falando sobre as prisões de duas pessoas, uma que se passava por taxista, Carlos Alcântara de Oliveira, conhecido como Bala, e o Ataíde Castro da Silva, de 32 anos, o Gustavo. Ambos foram presos por estelionato na manhã de segunda-feira desta semana. Segundo a polícia, essa dupla aplicou um golpe no valor de 10 mil reais contra um comerciante de 27 anos. Agora estão chegando aí os dois para você ver quem são essas pessoas. O motorista, o que seria o taxista, está até com a farda da Associação Radiotáxi. Então, esse da esquerda, que você vê, de camisa verde, se passava por taxista, é o Carlos Alcântara de Oliveira, 32 anos, conhecido como Bala. E ao lado dele, de camisa amarela, está o Ataíde Castro da Silva, ou Ataíde Castro da Silva, de 32 anos, que era conhecido como Gustavo. O Gustavo, segundo a polícia, passava-se por funcionário da Cefaz. Um dos compassas do infrator, conhecido apenas como Orelhinha, procurou a vítima e ofereceu a essa vítima uma carga de caixas de cerveja e café por um valor que seria bem abaixo do mercado. Conforme a autoridade policial, o Gustavo marcou o encontro em frente a Cefaz e ao repassar o valor de 10 mil em espécie, a vítima aguardou o retorno do Gustavo, que já havia empreendido fuga do lugar com o taxista Bala. Óbvio que o comerciante tentou também se dar bem, fazendo esse tipo de compra. Perdeu os 10 mil, mas fez a denúncia à polícia. E a polícia fez o quê? Começou a investigar e conseguiu prender esses dois. A polícia acredita que há outros crimes que essa dupla tenha praticado, inclusive com participação de outros membros dessa quadrilha. Nós agora vamos nos aproximar para saber se eles têm algo a falar sobre essa acusação da polícia. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Prefere silêncio? Isso. Qual é a tua profissão? Taxista. Você é taxista? Está até com a camisa aí, né? Sim. Fazia o que no dia aí? Fazia o que no dia que a polícia te prendeu? Estava trabalhando. Não é esse aí do lado do outro rapaz? Há poucos dias. E a tua participação nisso aí? Não, ele só me ligou para levar isso. A gente vai se aproximar. Do outro rapaz, que é conhecido como Gustavo, é o Taíde Castro da Silva, 32 anos. Taíde, a polícia está te acusando de ser um estelionatário. O que você tem a dizer sobre essa acusação dele? Então, nada a declarar, não. Só falo perante o juiz. É o direito seu, senhora. Obrigado. Obrigado. Se manifestar somente perante o juiz, que é um direito dele, evidentemente. A polícia acusa esses dois de praticarem estelionato. Qualquer momento a gente voltará com outras informações aqui no atual site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode compartilhar os nossos vídeos. Atual. O site de maior credibilidade do Amazonas. Ouve o que é um01000. Ai,handa que você pode compartilhar os nossos conceitos. O que é um trabalho. Eu acho que o trabalho. Você pode compartilhar os nossos comandos. Ouve o trabalho. O que eu sou 어머 Dziękuję.